A Conferência Municipal da Juventude de Francisco Beltrão foi realizada no Espaço da Arte. Foi organizada pela Secretaria de Emprego, Mulher e Bem-Estar Social. Participaram jovens de 15 a 29 anos. A conferência é a instância máxima de participação popular jovem com a intenção de discutir, avaliar e propor políticas para este público. A importância é muito grande porque a gente quer construir propostas que venham de anseio às necessidades deles, tanto na educação, como no trabalho, como na cultura. E é um método que a gente vai usar, que a gente quer ouvir muito a opinião deles. É eles que vão construir todas essas propostas. A proposta para todas as Conferências Municipais da Juventude é discutir 12 eixos, 12 temas de relevância para os jovens. Entre eles, direitos como educação, política, trabalho, diversidade, igualdade, saúde, cultura, liberdade e segurança. Ao final, foram eleitas pautas para serem defendidas na 4ª Conferência Estadual em Curitiba, no dia 30 de outubro e na Nacional, dia 17 de dezembro, em Brasília. Inclusive, foram eleitos delegados para representar Francisco Beltrão no evento estadual. Para melhorar o trabalho com a juventude, o governo sugere a criação dos Conselhos Municipais da Juventude. Nós estamos fazendo os municípios da região, também fazendo abertura e motivando o pessoal que realize. Tivemos um entrave muito grande, porque para acontecer a conferência, o ideal seria que o município já tivesse, já pudesse contar com o Conselho Municipal da Juventude. E muitos municípios não contam ainda com a estrutura do Conselho Municipal da Juventude. Então, também foi um dos passos que nós efetivamos nesse momento, através do Poder Legislativo, através dos vereadores que entrem com o projeto para instituir o Conselho Municipal da Juventude.